Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo, já queria estar aqui no começo do vídeo, é falando com vocês, tipo assim, é porque eu demorei em trazer vídeo aqui no canal, entendeu? Eu tenho um segundo canal lá, eu tô postando vídeos diariamente, saem vídeos todos os dias, e pra quem não sabe, galera, eu e a Maria, a gente terminou, a gente não tá mais junto, a Maria foi embora, ela tá morando em São Paulo com a família dela, e isso tudo, mano, isso tudo que aconteceu saiu lá no outro canal, entendeu? Eu falei que vocês estão saindo vídeo diariamente, vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra vocês que tá por fora aí, que não sabem o que tá acontecendo, tá aí no primeiro link, clicar aí que vocês vão ver os vídeos de todos os passados que aconteceram, mas enfim, galerinha, ela foi embora, a gente terminou, né, eu não vou dar muita explicação aqui, porque tem nos outros vídeos explicando tudo, eu já falei que vocês estão aí no primeiro link na descrição, é só vocês irem lá e assistirem pra ficar por dentro o que aconteceu, mas é o seguinte, galera, é o seguinte, mano, depois que ela foi embora, ela postou um vídeo mostrando o novo lugar, o novo lar, o lugar dela, onde ela tá morando, entendeu? E eu não assisti esse vídeo ainda, eu tô gravando aqui pra me assistir aqui junto com vocês, vocês vão ver minha reação aqui, eu vou reagir a esse vídeo aqui da Maria, bora pra dela aqui do computador aqui, ó, pra vocês verem, tanto pra vocês verem que eu não assisti o vídeo, cadê, ó, rolar aqui pra baixo aqui, ó, eu não assisti o vídeo ainda aqui, ó, esse é meu novo lá, esse aqui é o vídeo, esse vídeo é o vídeo que eu ainda não assisti o vídeo lá, é da nova moradia dela, onde ela tá morando, com a família dela, entendeu? E esse é o vídeo de hoje, mano, já ó, já vou pedindo pra vocês aí pra deixar o like no começo do vídeo, inscrever no canal se você não for inscrito ainda, eu queria pedir desculpa pra vocês também a falta de vídeo aqui no canal, não é por falta, falta, falta mesmo, é porque são dois canais, então é difícil focar nos dois canais, entendeu? E no momento eu tô mais focado lá no outro canal, que eu tô com engajamento melhor, então eu tô focando mais lá, mas eu quero voltar a gravar conteúdo aqui também pra vocês, tá bom? Então, bora lá, bora abrir o vídeo aqui, colocar meu fone de ouvido aqui e bora assistir o vídeo aqui agora, é, não assisti o vídeo, eu assisti junto com vocês, esse é agora, moleque, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, porque já passou um pedacinho, ó, dá o like aqui também, né? Vamos lá ver. Então, pãozinho a lenha, o limão, né? Abacaxi. O que é 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 a chá, é a chá, é a chá, eu achei que era um sítio, qual a diferença de uma chácara com um sítio? A mesma coisa, eu não sei, ela antes falava que era um sítio, agora falou chácara, eu não sei qual que é a diferença de um pro outro, mas bora lá, acho que é a mesma coisa. Comigo que eu vou estar mostrando pra vocês, já quero estar apresentando aqui pra vocês de novo a minha irmã, ela vai me ajudar a mostrar o lugar aqui, porque é grande. Ó, a entradinha é bonita, se for entrada é bonita, hein, mano? Ela vai ter a câmera hoje aqui, calma. E vai ter a guia-me, né? Então bora. Essa aqui já é a... O lugar parece um lugar de sossego, de paz, né? Só pela entrada assim já dá pra ver que é um lugar assim bem tranquilo. Entrada da chácara, gente. Pra São Paulo, né? Porque São Paulo é um lugar bastante movimentado, esse lugarzinho é tranquilo demais, parece. Bora ver. Chácara dos cinco irmãos, então... São cinco irmãos, né? Chácara dos cinco irmãos. Então vamos entrar aqui. Vamos, câmera-man. Pronto, essa é a entrada. Mostra a Isa. Olha. Essa aqui é a entrada, gente. Aqui a minha... Isabelão. Eu já apresentei aqui pra vocês. A Isabela você já conhece. E essa é a entrada aqui. Puxa. Aí a gente dá pra ver um carro ali já, um pedaço da casa. Não, a gente vai correr um pouco, não passou correndo ali, é um cachorro. No começo aqui já tem uma plantação que eles plantam aqui, né? É milho, né? Milho. Tem uns pés de manga, pés de japa de cava. Ai, gente. Eu já tô em casa aqui. Pensa numa pessoa que gosta de uma fazenda, de alguma coisa assim, mexer com árvore. Pô, mano, que lugarzinho topo, hein? São essas coisas, eu sou eu, né? Lugar da hora, da hora mesmo. Quando a gente tava junto, eu já vi algumas fotinhos assim que a mãe dela mandava, mas nunca mostrou assim a entrada toda, tudo bonitinho, tá ligado? Sempre mostrava, era mais lá dentro da casa, pro lado de fora assim só, mas eu acho que aqui ela tá chovendo, bora ver, bora ver, tem que ela vai mostrar no vídeo que você vai mostrar tudo. Aqui tá chovendo muito, aí hoje eu parei pra gravar pra vocês, que eu vi que o tempo ia estar de bem comigo, né? Pra mim tá gravando o vídeo pra vocês. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Igual eu já falei, aqui é a entrada, ali já fica a casa da minha mãe, e o carro da minha irmã que fica aqui na casa dela, porque tá com alguns probleminhas, aí eles aí consertar, e aí, né? Um safira, um safirão. Ah, eu não sei, então mostra a casa dela logo pra vocês, como você já tava vendo, é essa aqui, a casa da minha mãe. Ah, gente, a minha mãe lavou roupa, aí ela estendeu aí porque tava chovendo, mas essa é a casa da minha mãe. É a casa da dona, ô dona! Olha o que eu vou mostrar pra vocês também. Primeiro eu vou tá mostrando pra vocês ao redor aqui a chácara, como é que é. Aí depois eu vou entrar na casa da minha mãe pra mostrar aqui pra vocês. Bora lá! Aqui tem chácaras vizinhas, o dono da chácara, que a minha mãe mora, mora lá em cima, só que é outra entrada, não é a mesma da minha mãe. Ali tem o jardinheiro que... Olha, rapaz, esse lugarzinho de sossego, hein? Poxa vida, dá vontade pra um lugarzinho desse assim ficar um tempão lá, sei lá, mano, relaxando, esquecer de tumulto, de cidade, de barulho, de problema, de tudo. Ficar lá só curtindo, ouvindo os passarinhos cantando e comendo essas frutas que tem aí. Isso é louco, mano. Sobre demais. Me convidar um dia pra ir pra lá, eu vou, hein? Direto. É milho também, lindo. É, galera, não é porque nós terminou que a gente tem que ser brigado um com o outro, Que nem eu falei nos vídeos lá no canal, lá no outro canal, que nós não deu certo e tal, isso é aquilo, mas eu quero ser amigo dela, entendeu? Eu quero que ela seja minha amiga também. Ah, quem sabe um dia também não posso ir lá visitar elas, entendeu? Quem sabe. Muita plantação. Minha mãe e o marido dela fez muita plantação. Vai que suja um convite aí. É laranja ou limão? É laranja. Olha aqui, gente. Olha, laranjinha, um pedinho de laranjinha. Eu que dou a nostalgia de quando eu era pequeno que eu ia na roça, viu? Limão. Eu ia pra roça dos meus bisavôs e lá tinha pé de laranja demais, pé de hipocã, limão. Seriguela, agora tá aí a fruta, a fruta que eu mais gosto no mundo, tá essa daí, ó. É a tal da Seriguela. Pensa num cara que gosta da Seriguela, viu, véi? Eu sou apaixonado por Seriguela. Quando eu chegar, eu vou gravar pra vocês também, vou mostrar. Porque eu gosto. Quando eu era menor que eu morava lá na cidade de Carlos Chagas lá, mano, tinha uns pés de Seriguela perto de casa. Deixar num dia só, eu chupava a Seriguela no pé, tudo. Ó, ó, o cavalo. Gente, olha só, esse cavalo que lindo. Ó, o nome dela ainda? É, eu chamo Revoada, mas Revoada não. Rai Lux. Ó, ó, o cavalinho. Ela é muito linda. Mariana, vamos gravar um vídeo da Maria Moura, não. É, depois. Ai, eu acho ela muito linda. Ó, deu um... Aí aqui é o... Aí é o que? É o puleiro? Parece que é o puleiro da galinha. Pra mim parece pato, mas é ganso, não é? É, mas escorra atrás. Vou mostrar aqui pra vocês. De jeito, ganso. Eu não vou chegar muito perto pra correr atrás de mim. O que tem mais aí? Aqui tem galinha. Aqui tem as galinhas. E aqui tem a galinha com o pintinho. Mostra aí. Tô mostrando. E aqui tem uns pintinho com galinha. Pronto. A gente terminou de mostrar os animais que tem aqui. Aí vamos subir ali pra cima pra mostrar. Eu não sei se é carneira, se é... É carneira, gente. Eu não sei se é boa de ser carneira. Pra mim, eu não conheço. Essa é uma animaria, parece com ela. Tem, bora lá. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Porque meu padrasto tinha falado pra mim que ela adora ser filmada de tirar foto que ela fica até sorridente. Eu quero ver, né? Seu Zé, ô, Seu Zé. Olha lá. Como é que é sorridente? Ai, ela tá correndo. É ovelha. Sorridente, a cabra. É a cabra? É o bode? Ah, ovelha. Qual que é a diferença? Cabra, ovelha, carneiro, bode? Pra mim é tudo a mesma coisa, não é? Eu acho que é sorridente. Ovelha? Ah, não. A ovelha é essa aqui da Lanzona, né? Rapaz, a bicha tá com couro, viu? Ela deve fazer uns dois tapetes. Mano, impressionante que eu já vi uns vídeos e o povo tira a lã dele, essa lã dele aí, eles tiram com ele vivo. Eles vêm, arranca, tudo, tá ligado? O bicho fica peladão. Aí nasce tudo de novo. Doideira. Esses bichos da cabeçada, né? Ovelha. Ó, teu espontalho. O gordeirinho, eu não sei a diferença de ovelha. Bode por corvo, por corvo, por carneiro, por carneiro. Só que eu não tô vendo essa... Meu padrasto falou que ela ia ficar rindo, ia ficar fazendo palhaçada. Mas ela não tá no dia bom, né? Não tá, né? Tá TPM. Ali tá meu tio, que ele tá capindo aqui, né? Pra deixar tudo limpo. Vou apresentar pra vocês ele também. E agora eu vou descer aqui mais um pouquinho. Eu quero mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Ainda tem mais coisa aqui pra mostrar? Tem, gente. Vou mostrar uma coisa pra vocês, que eu sou apaixonada. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que chamar a minha mãe pra ir lá. Bora, vem embora. Deixa eu ver se eu acerto. Uma coisa que ela é apaixonada. Deve ser cavalo. Mas cavalo ela já mostrou. Ou não sei. O que será? Bora ver. Junto comigo. Aqui tá meu tio. Vou apresentar aqui pra vocês. Meu tio que tá trabalhando. Não quer aparecer. Tá com vergonha. Mas esse é meu tio. Ele tá aqui trabalhando. Dá um salvinho aí, tio. Faz assim, oi. A gente tá com vergonha, mas tá de boa. Não vou expor ela aqui porque eu não gosto. Então é isso. É, não é todo mundo que gosta de aparecer na frente das câmeras, não. É descolado igual a gente pra botar a cara, não. É. E ali tem umas abacaxi também. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, eu vou te tacar a pina aqui, ó. Rapaz, entrei em irmão, né? Tem abacaxi, tem laranja, limão, jabuticaba, que ela mostrou no começo. Pé de manga, tá? Olha aqui, ó. Aí, ó. Tem um pé de laranja. Outro pé de laranja. E é isso. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a casa da minha mãe, né? Vou mostrar a mansão da casa da dona. Quem aí? A maioria do povo aqui gosta de chamar ela de dona. É, eu vejo muito. É. A dona. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a casinha da minha mãe, gente. Aqui já tem um carrão da minha irmã. Olha o Safirão. Vai arrumar pra gravar vários vídeos. Sete lugares. Acho que é. Pra dar uns passeios. E aqui, gente. Aqui já entra na casa da minha mãe. Não vai reparar a bagunça assim, porque a gente tinha acabado de sim dessas roupas aqui, porque a gente lavou. Já tem uma churrasqueira aqui. Olha o tamanho. Aí, vamos lá. Entrando aqui na casa da minha mãe. Aqui é a cozinha. E ali, gente, já tá ela aqui, ó. A vovó coruja. A vovó coruja. A dona. Ela ficou com a Valentina. Tá aqui dormindo. Ai, meu Deus. Vai acordar. Tá aqui no escuro. Ela tá aqui. Valentina tá dormindo. Mas é isso. A gente tá aqui no escuro. Cadê nem dormindo ali, ó. E eu nos vídeos aqui. E ela tá aqui assistindo os vídeozão. Aí, daqui a pouco, a gente tem que ir lá ver uma coisa. Você esqueceu não, né? Ah, o coelho. Ah, você já dedurou. Mas é isso mesmo. A gente já... Ah, era o coelho. Gente, a gente vai ali ver um... É um canal, não. Era o coelho. Aquela falou que era apaixonada. Tem um monte de coelho ali. Aí, o amigo dela foi e falou pra mim. Vai me apresentar os coelhos. Aí, eu vou lá ver, né? Pensando na pessoa que ama animal assim, sou eu. Então, eu vou lá ver, né? É tudo fofinho. Então, gente. Essa casinha da minha mãe. Que é o lugar que eu tô ficando aqui. É a cama da minha irmã. Essa aqui é a minha cama também. Já tá com as bagunças ali minha. Minhas malas. Então, ainda tem que arrumar direito aqui. Mas é só... Esse é o lugar que eu tô ficando. E eu vou terminar de mostrar aqui pra vocês a chácara agora. Eu ainda tenho que mostrar os coelhos que a gente vai ver. Já vim aqui pra fora que eu quero mostrar pra vocês. Um lugar aqui que eu gosto demais. Porque é coisa assim de raiz. É raiz. Pra mim é raiz. Aqui, ó. O pãozinho de lenha. Ó, o pãozinho de lenha. De bar. A pessoa não tem que ficar bom. É uma comidinha no fogão de lenha, tá? Na onde? Rapaz, o trem fica... Ah. Depois você tira... Quando tiver bem quente, você tira tudo. E as brasas? E as brasas? Vai deixar só quente depois de fogo. Quando tiver de açaí, fechar. Aí é da hora. Aí é que tem mais pé de jabuticaba. Essas coisas. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Pé de goiaba. Minha mãe tá ali comendo a banana. Pé de goiaba. Aí, gente. Você tem pé de maçã pra plantar? Ah, mesmo. Deixa eu mostrar aqui. A minha mãe conseguiu fazer uma muda de maçã. Três mudas de maçã. Três mudas, né? Muda de pimenta. Pimenta é uma coisa que eu amo. Orquídea. Orquídea. E aqui um monte de mudinha de pimentão. Pimentão. E a Bárbara tem uma orquídea bonita, ó. Na casa dela. Isso é qualidade de vida, gente. Vou falar com vocês, mano. A pessoa não precisa mais do que coisa dessa pra ser feliz, né? Um lugarzinho sossegado desse. E agora? Partiu lá no coelho. Você respira um... Mano, isso é uma sensação maravilhosa. Não que eu me adaptaria a morar num lugar assim, porque eu morei a vida toda em cidade, né? É, mas esse lugar aí também, se eu não me engano, é próximo à cidade. Eu acho que é dois quilômetros da cidade, um negócio assim. Uma, né? Um quilômetro e meio. Alguma coisa assim da cidade lá de França da Rocha. Uma galinha parida. Gente, vou deixar pra mostrar pra vocês os coelhos depois, porque a gente ia ver ali, sacai, o moço tá ocupado, mas dá pra mostrar hoje. Não vai mostrar os coelhos. Aí, quando der, eu vou tá trazendo um vídeo aqui, mostrando pra vocês, que eu sou apaixonada também, eu tô muito ansiosa pra ver. Agora, estamos indo ali mostrar uma coisa pra vocês também, que tá precisando limpar lá, que eu já tinha visto, mas eu quero mostrar aqui pra vocês também. Tá abandonado e a gente vai dar um jeitinho de arrumar lá pra ficar bem bonitinho, bem aconchegante. Pra fazer um churrasco também, né? Colocar piscina. Colocar piscina, fazer tudo, vai ficar bem da hora. Aí, nós estamos indo lá agora. Minha mãe já tá aqui abrindo a... A porteira. Ah, eu já mostrei a entrada, a chácara é dos cinco irmãos, aí agora eu vou mostrar pra vocês o lugarzinho de lazer que aqui tem, só que é da chácara também. Tem um baguzão aí na frente, só que tá desativado, né? Mas é daqui da chácara também, aqui ó, tem até um caminhão lá. Gente, pensa numa pessoa que gosta de cachorro, é minha mãe. Ó, tem alguma coisinha aqui no seu pelo. Aí, aqui gente, é esse lugar aqui. Bom, pessoal, esse aqui é um lugar de lazer, só que tá desativado. E aqui tem chovido muito, então o caquinho... Um lugar de lazer. É, tá alto também o caquinho. E aqui tá na época da largarta de fogo. Então, essa parte... É, eu vou mostrar pra vocês, tem muita largarta lá no lugar. Tem um caminhão ali também que ele tava guardando algumas coisas aqui, não é? É, reciclagem que fica ali. É, tá ali, ó, daqui dá pra ver, eu vou mostrar pra vocês. Não, e o mato aqui também tá alto. Nossa, eu imagino aqui de noite, dessa... Olha, gente. Só bambu também dos largos. Mas, eu acho que se limpar aqui, tá bem bonito. Pra jogar bola, pra desativar. Não é? Rapaz, limpar aí dá um trabalho de background aí. Tá doido, é que dá pra fazer um campo de futebol, se limpar. Vou fazer a minha piscina, quando a gente for fazer o churrasque aqui, a gente vai fazer a piscina. É, né? Ali também, o bom que já tem churrasqueira, né? Tem duas churrasqueiras, uma aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Churrasqueira aí? Aqui, ó, o jato de reciclagem. O jato de reciclagem, que vem junto com o caminhão aí, deixou aqui. E aqui também tá com muita lagarta. No meio do mar. Tá na época dez, né? Ó, faz de lagarta. Gente, tem muita lagarta. Olha o que ela meia. Não. E é tudo lagarta de fogo, hein? Olha esse, gente. Isso é lagarta de fogo, que é esse que pega na pessoa e queima. Não. E a lagarta de coloia e as mesas, como tá? Ah, pode crer. Eu tô falando assim, é no meio do mar, com churrasqueira, é no meio do mar. Mas agora que eu chego perto, eu tô vendo, gente. Logo quando eu mudei... Aqui ainda, o mato aqui ainda tá... Logo quando eu mudei pra que eu... Ah, agora eu entendi. Vamos. Mas aí começou a chover, chover muito. E essa época de chuva dá muito a lagar. Olha a mesa, como é que tá aqui, ó. Tá doido. Agora eu entendeu. Eu achei que era churrasqueira no meio do mato, mas aí tem tipo uns lugarzinhos. As cadeiras, a mesinha. Tem lugarzinho bacana, assim, sossegado. Pra você fazer um churrasquinho, ligar o sono, se toloando. Tem pia. Que não vai ter vizinho, não vai ter ninguém pra reclamar. Olha. Tem mesa de servir, tem tudo. É. Tem tudo, só tá doido. Tem mesa de servir, mesa de sentar, tem churrasqueira. É, gente, já tô finalizando esse vídeo aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouco aqui da chácara da minha mãe, onde a gente tá morando. E aqui também é um lugarzinho de lazer, mas falta organizar, limpar aqui pra ficar bem. Um lugar de lazer aqui, né? Aí é só falta limpar, cuidar daqui. E é isso. Gente, eu já vou estar encerrando esse vídeo aí. Já deixa bastante like. Se inscreva no meu canal, porque eu vou trazer muitos vídeos aqui pra vocês. Ainda tem muita coisa aqui pra gravar na chácara da minha mãe. Vamos mostrar isso aqui limpo também. A gente vai fazendo um churrasco com a piscina ali. Vai ficar bacana. Vai ficar bacana, porque esse lugar aqui é um lugar bom também. Só que só falta cuidar aqui, não deixar jogado igual está, né? É porque a gente tá correndo aqui agora por conta das lagartas. Que tá na época delas, né? Isso, porque tá na época delas e... Aqui não tem lagarta, gente. Olha assim, encosta lá, mostra aquele pé lá. Debaixo até em cima, só lagarta. Olha, então tá na época delas e não dá pra gente ficar aqui. Nossa, tem muito, muito. Nossa, tem muito mesmo. É que nem gostar que ainda também o mato tá alto, aí não tem como ficar aqui. Quando aqui tá limpinho, desce por aqui os macaquinhos, os mibos. É mesmo, gente, aqui tem macaco. Eu esqueci de falar que tem... Sagui. É, sagui. Sagui desce aqui. Aí, tô muito ansiosa pra ver umas coisas dessas. Eu tenho vontade muito de ir no zoológico pra ver os animais. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo, porque vai vir bastante conteúdo aqui no meu canal, gente. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Foi o melhor colocar uma musicona ainda de fundo aí de... Tá, rapaziada. Você é louco, hein, mano? Poxa. Eu queria dizer no final desse vídeo aqui. Desejar tudo de bom na vida da Maria, né? Deus abençoe que ela seja muito feliz aí onde ela tá morando. Que ela possa conquistar tudo. Que ela tenha em mente que ela possa realizar todos os seus sonhos. E é isso, lugarzinho maravilhoso. Gostei. Um lugarzinho sossegado e próximo da cidade, né? Eu não lembro a distância certa, mas é próximo lá da cidade, lá de São Paulo. Então, não é um trem isolado no meio do mar, né? É um lugarzinho de sossego, mas próximo da cidade. Gostei demais. Quem sabe um dia eu não posso ir lá dar uma visitada, né? Visitar eles lá um dia. Gosto muito da família dela também. Eu não tenho a irmã dela que eu não conheço ainda. O cunhado. O seu Zé. A dona. São pessoas maravilhosas. Que um dia eu puder eu vou lá visitar eles, entendeu? Jogando em direto e vai para o convite. Mas é isso, galera. É isso aí. Eu tô feliz. Maria tá feliz. É isso, né? Nossa felicidade em primeiro lugar. A gente tem que ser feliz. Se amar, ser feliz acima de tudo, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei, gostei pra caramba. Que nem eu falei pra vocês, mano. Que lugarzinho da hora, hein, velho? Se vocês gostarem, mano. Se vocês gostarem também, já deixa o like aí. Inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Fiquei um pouco meio triste aqui no final do vídeo. Não sei porquê, mas... É isso, pessoal. É isso. Um beijo. Todos vocês. Até o próximo videozão aqui. Se Deus quiser. É nóis e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.